Atenção Torre de Santo Alegre, Atenção Rio Grande do Sul, Atenção Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos forões do Palácio Piratini. Brizola chamou pelo rádio. Atenção Torre de Santo Alegre, Atenção Rio Grande do Sul, Atenção Brasil. Mas o povo já arrumava para a Praça da Matriz. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, o da vassoura contra a corrupção e a intenção dos ministros militares de não dar posse ao vice João Goulart, o levante popular foi em defesa da Constituição. Não está mais o presidente em posse ao vice-presidente. Nesta situação ela tem tão clara que tinha que ser empossado o João Goulart que todo mundo se manifestou a favor. E o centro da Organização da Resistência Democrática tinha uma sede com apelido peculiar. O Matamorrão era um prédio de madeira, a forma de um matamorrão mesmo. Ele era usado para absorver o excesso de tinta das canetas antigas, aquelas com bico de pena. O desenho foi do arquiteto Marcos Heckman, inspirado em Oscar Niemeyer. Em meio aos prédios do centro, o pavilhão de exposições do Estado, feito de madeira sobre pilares, era uma obra de arte. Um olho iluminado, na esquina da Borges de Medeiros, com Andrade Neves, onde hoje fica o Tudo Fácil. Ali estudantes, sindicalistas, trabalhadores políticos, artistas, milhares firmaram apoio à legalidade, formando comitês da resistência. Mesas e cadeiras e depois instalação de liga telefônica e tudo. E ali a gente recebia a adesão popular. Então havia a inscrição de todos aqueles que eventualmente estavam dispostos a amarrar os cavalos no obelisco novamente. Dispostos a arrumar a Brasília, inclusive armados. A gente tinha uma preparação meio que paramilitar, na hipótese de ter que haver uma resistência. Jovens, velhos, políticos de todos os horizontes ideológicos, se sentiam fazendo a coisa mais importante da vida, defendendo a Constituição e fazendo a história. As milhares de pessoas que vinham aqui à Praça da Matriz, elas não estavam apenas sendo curiosas. ou decididas a tomar um lado. Elas estavam impregnadas da força de participação. Essas e outras histórias você acompanha no programa especial da Legalidade, no dia 25 de agosto, aqui na TVE. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto